Vídeo rápido pra você que tá começando a perceber que o Bolsonaro realmente é bravateiro e mentiroso. Você que é bolsonarista e tá pensando assim, caramba, o Bolsonaro agora tá indo na Polícia Federal dizer que ele não tinha nada a ver com as manifestações e que as manifestações foram feitas pelas pessoas e que ele não tinha nada a ver com isso. Mas, poxa, eu levei uma bandeira dizendo que eu quero Bolsonaro no poder e que as Forças Armadas tirem o STF. Mas o Bolsonaro tá falando que não tem nada a ver com aquilo. E eu fui até, inclusive, com a camisa do Bolsonaro. Bom, pra você que tá percebendo todas essas bravatas, você tem que fazer uma pergunta pra ele. Quando ele for em algum desses eventos ou quando os próprios deputados bolsonaristas forem nesses eventos, vocês perguntem pra eles assim, se a nossa manifestação era legal, era ordeira, tava tudo certo dentro da lei, como vocês mesmos defendem, por que que vocês não estavam lá com a gente? Por que que vocês não apareceram lá com a gente? Por que vocês não ficaram lá do nosso lado, lutando pelo que a gente acredita? É simples, querido. Porque eles sabiam que era crime. E todas as leis dos crimes contra o Estado Democrático de Direito foram leis que o próprio Bolsonaro sancionou em 2021. Então ele sabia que era crime. Por isso que o Bolsonaro não apareceu, por isso que o Nicolas Ferreira não apareceu, por isso que o Carlos Zambelli não apareceu, por isso que o Izuco não apareceu, por isso que o Jordi não apareceu, por isso que o Damaris Alves não apareceu, por isso que o Astronauta não apareceu, por isso que nenhum desses bolsonaristas foram lá e ficaram com vocês. Porque eles sabiam que era crime. Então eles deixaram vocês lá para fazer a bagunça pelo Bolsonaro e depois vocês arquem com as consequências sozinhas, sozinhos, porque o Bolsonaro disse eu não tenho nada a ver com isso. A Polícia Federal lhe disse isso. Eu não tenho nada a ver com isso.